A Graça e a Paz, Igreja do Senhor, bom dia. Estão me ouvindo bem aí? Como eu sempre falo, estão me ouvindo bem? Quem está me acompanhando sempre ouve essa frase, né? Vocês estão ouvindo bem, porque a gente precisa estar conectado. E nessa manhã é motivo de realmente muita satisfação, muita alegria em Deus. Estamos aqui celebrando esse aniversário. E para quem não me conhece, eu sou Eliane Leite, sou da área de letras. Mas hoje eu venho aqui tremendo, mais do que no dia que eu precisei defender outros trabalhos acadêmicos. Estou realmente bem impactada com esse momento, porque foi algo que o Senhor implantou em meu coração. E chegar aqui à frente e falar para vocês, para vocês que estão acompanhando aí nas redes, é bem desafiador. Mas aqui estamos nessa manhã. Eu gostaria de passar o vídeo primeiramente, porque eu acredito que o vídeo é muito explicativo. Então, eu acabo ganhando esses minutos preciosos que a gente tem aqui. E após o vídeo, eu vou continuar trazendo algumas explicações para vocês. Olá! Eu gostaria de falar com você hoje um pouco a respeito de um livro muito especial. É o meu primeiro livro, Abandonos no Silêncio, Cuidando dos Chamados de Deus. Eu queria contar para você um pouquinho da história desse livro. Em janeiro de 2020, eu tive um despertamento da parte de Deus, a respeito da necessidade de dar valor devido aos chamados, as experiências que o Senhor tinha comigo, estava trazendo ao meu coração. E entre essas experiências, entre esses chamados, estava a escrita deste livro. Ele nasce naquele contexto em que o Senhor implantou essa sementinha no meu coração, essa ideia de compartilhar com você muitas questões a respeito de como cuidarmos melhor do chamado de Deus para cada um de nós, enquanto igreja, enquanto pessoas individualmente. Mas, em setembro de 2020, eu tive um impacto ainda maior. Quando lá na página Livros Abertos, eu tive a oportunidade de conversar com um amigo missionário, Sandro Rocha, a respeito das dificuldades que as pessoas enfrentam. Lá, por exemplo, na China, que é o país que ele atuou como missionário durante muitos anos, para acessar livremente a Bíblia, enquanto instrumento de leitura, instrumento de aprendizado, de edificação em Deus. Não sei se você sabe, mas muitos cristãos, nesse exato momento, estão presos, sendo perseguidos ou até mesmo mortos por conta da sua fé. E quando o missionário falou aquelas informações, quando ele trouxe aqueles dados para nós, foi muito impactante. Eu me emocionei bastante naquela live, mas não foi somente uma emoção. A partir daquele dia, eu tomei a decisão de fazer deste livro uma forma de contribuição para esses irmãos. E quando você lê, você vai entender melhor a história, mas, resumidamente, quando você entende a necessidade que essas pessoas estão hoje tendo de ter acesso, e a dificuldade que elas têm de acessar o texto bíblico, porque elas simplesmente não têm o livro impresso em suas mãos. Foi aí que nasceu o projeto, o Abandonos no Silêncio, de uma forma mais robusta. E eu quero apresentar hoje a você a possibilidade de você contribuir com esses irmãos, que estão hoje em situações de perseguição, através desse projeto. Quando você adquirir esse livro, você vai estar contribuindo diretamente com esses irmãos, porque todos os recursos vão ser destinados a contribuir com esses projetos, que enviam não somente bíblias, mas também material literário para a edificação e para o treinamento desses líderes, desses irmãos em Cristo, que estão em perseguição, em situações de perseguição. E como é que você pode adquirir esse livro? Você pode entrar em contato conosco nas nossas redes sociais, pelos contatos que vão aparecer aqui nesse vídeo, porque ele não será vendido em livrarias. A proposta desse livro não é comercial, então você pode encontrar comigo, nas minhas redes sociais, e também nas mãos de muitos irmãos e amigos que estão abraçando esse projeto, como multiplicadores. Eu quero convocar você, irmão em Cristo Jesus, amigo, que sabe da importância da leitura da Bíblia como um livro que realmente transforma vidas. Se você acha que tem muitas Bíblias em sua casa, se você acha e vê a facilidade que nós temos hoje no Brasil de adquirirmos uma Bíblia, de termos acesso ao texto bíblico livremente, isso é motivo de nós agradecermos ao Senhor, mas é também motivo de nós nos compadecermos, nós nos colocarmos no lugar dessa igreja, desses irmãos que estão, assim, privados dessa liberdade. O desafio que eu faço para você é, venha, vista a camisa e vamos investir os nossos recursos, vamos investir o nosso tempo em abençoar vidas, ainda que seja uma gotinha no oceano, mas você pode fazer porque você vai estar fazendo para a glória de Deus e para a bênção, para a edificação de muitos irmãos em Cristo Jesus. Eu te agradeço pelo teu tempo, te agradeço pela parceria e desde já tenho plena certeza de que aquele que pode multiplicar a semente de um teu celeiro fará isso na tua vida. Porque, como disse o Oswald Smith, não é justo que muitos cristãos ouçam o Evangelho uma, duas ou até mais vezes e alguém nunca tenha ouvido o Evangelho lá no seu livro a respeito de missões, o clamor do mundo. Então, com essa citação, eu quero encerrar essa reflexão para você. Não se esqueça que o seu chamado pode não ser estar lá com eles fisicamente, mas pode contribuir de alguma forma para que vidas sejam alcançadas através do Evangelho. Deus te abençoe. Amém. Então, o quê, né? Foi, eu sempre quando estou nas lives, eu levanto lá cinco perguntas para a gente entender o texto, para a gente entender o contexto que a gente está lendo quem está me acompanhando lá na Livros Abertos, tem visto sempre que a gente começa pensando nos livros bíblicos ou até mesmo em qualquer livro com essas perguntas, né? Isso é perfil mesmo de quem é da área de letras. Para a gente entender o texto, a gente precisa também pensar no contexto. Eu quero te explicar em rápidas palavras mais um pouco esse contexto desse lançamento hoje. Então, o quê? Eu já respondi através do vídeo. Você já acompanhou o que é esse lançamento. Agora, o porquê de ter lançado aqui nesse momento, desse aniversário da igreja, né? Eu poderia ter escolhido um lugar pessoal, particular, um ambiente mais acadêmico, mas eu optei em fazer aqui nesse dia, como um presente para a igreja. Um tributo ao Senhor e um presente à igreja que está aniversariando. Como presentear as pessoas? E aí eu fico sempre pensando, eu gosto de dar presentes criativos às pessoas, presentes diferentes, e eu acho que presentear você com um despertamento foi a melhor coisa que veio ao meu coração para fazer. Eu já sou membro dessa igreja há oito anos e tenho sido edificada, tenho sido muito abençoada neste lugar. Então, agora, eu quero te responder uma outra pergunta. O porquê? Porquê de um livro e porquê dessa forma? Primeiramente, para incentivar você a realizar o que para você é impossível. Quantas pessoas aqui, talvez, tenham desejo de lançar um livro, tenham desejo de escrever alguma coisa, ou de fazer coisas que param na sua cabeça, para você. É impossível. Então, eu venho aqui como uma forma de incentivar você. Traga isso à tona. Coloque como objetivo diante de Deus e Ele pode realizar para você. Para mim, não era um objetivo até dois anos atrás. Mas, aqui estou, o Senhor colocou no meu coração e já está concretizado para a glória de Deus. Então, o primeiro objetivo é esse, te incentivar a fazer isso. E o segundo objetivo é semear no reino de Deus, com esse foco missionário, através de coisas que você pode fazer. Às vezes, nós nos colocamos como, ah, eu não posso estar longe, eu não posso fazer mais para missões. Mas, você pode fazer com o que você sabe, com o que você tem. E o como? Como esse processo aconteceu? Como esse projeto está vindo à tona? Coletivamente. Eu também poderia, assim como a minha defesa de mestrado, a minha defesa de doutorado, aconteceu de forma individual. Fui eu que sentei, fui eu que me dediquei, na dependência de Deus e fiz. Mas, esse foi diferente. O Senhor colocou no meu coração desde o início. Todas as etapas foram coletivas. A primeira etapa foi a escrita em 2020, através de um projeto da Rede Insana, que é um projeto de um grupo de irmãos lá de Brasília. Eles têm um projeto maravilhoso online, eu te convido até a acompanhar nas redes. e eles desafiam você a escrever um livro em 42 dias. Eu disse, meu Deus, um livro em 42 dias? E, sim, aconteceu dessa forma. Então, coletivamente, esse livro veio à tona. Coletivamente, também, a segunda etapa veio, que foi a vaquinha online. Muitas pessoas aqui contribuíram, e eu disse, meu Deus, como é isso? Vaquinha online. Na verdade, foi uma estratégia de pré-venda do livro, e muitas pessoas abraçaram. Pessoas que eu não conheço, pessoas que chegavam lá e contribuíam anonimamente. Isso me deixou realmente impactada com a forma como o Senhor mobilizou pessoas para esse projeto acontecer. E, agora, depois do livro físico, já chegou o livro impresso em minhas mãos. E, agora, para repassar esses livros, outra coisa coletiva que está acontecendo, os multiplicadores. Amigos, irmãos, pessoas a quem eu chego, entrego um kit multiplicador e digo, leve essa semente para a frente. E as pessoas estão abraçando e estão fazendo isso. E, agora, mais uma etapa coletiva, o lançamento aqui com vocês. Porque não é para mim. Os recursos todos que serão, como vocês já entenderam, os recursos serão totalmente destinados para esses projetos. E, aí, é exemplo de projetos da missão, missão Portas Abertas, que é muito conhecido, aqui vocês já devem ter essa ciência. E para quê? Para quê? Para a gente chegar à penúltima pergunta. Para quê? Para que você entenda que você pode fazer missões com o que você tem, com o que você sabe e onde você está. não precisa você se limitar, porque diante do Senhor não existem desculpas. Existem apenas explicações, né? E Ele sabe as nossas explicações e eu estou aqui para te dizer, você pode, você pode fazer muito mais. Isso aqui é só uma gotinha no oceano. Como eu cheguei ao pastor e disse, pastor, é uma gota no oceano. Mas Ele falou, é o que você vai fazer, é o que você pode fazer. E, por último, para quem? Para quem é esse projeto? É para a Eliane Leite? É para a Igreja Batista Central? Não. É para o Senhor. É para o Reino. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele. Mas Ele amou o mundo de tal maneira. E esse mundo envolve os não alcançados. Envolve aqueles irmãos na China que precisam de uma Bíblia para toda a comunidade. Eles rasgam pedaços da Bíblia, folhas da Bíblia e trocam semanalmente entre eles para que eles possam ler, decorar e se vier uma perseguição, a Bíblia já estará na mente. Então, é para esses irmãos que esse projeto nasceu. E eu creio, quando eu fui subindo, o pastor falou algo muito forte, né? O primeiro de muitos outros. Não sei o caminhar de Deus daqui para frente como será. Eu espero que, entre esses muitos outros, eu possa trazer muitas pessoas também comigo para fazer parte de projetos coletivos. Porque, gente, nada... Individualmente, a gente faz até mais rápido. Mas, coletivamente, a gente faz muito e vai até mais longe. Então, é isso. A minha gratidão ao Senhor para que uma Bíblia chegue nas mãos de nossos irmãos é aproximadamente entre 40, a depender do estilo da Bíblia, é entre 40 e 80 reais esse custo. E eu louvo a Deus porque a gente vai contribuir com muito mais Bíblias, muito mais do que uma Bíblia para chegar nas mãos desses irmãos. Então, se você abraça esse projeto, você está abraçando a igreja perseguida. E eu louvo o Senhor porque, quando fui conversar com o pastor Jadson, né? Coloquei toda a proposta para ele e ele disse está liberado. Você tem todo o nosso apoio. Os ministros dessa igreja eu quero agradecer imensamente aos ministros, pastores, funcionários dessa igreja, todos os amigos, irmãos, eu não vou citar nomes para não pecar. E não poderia deixar de citar aqui minha família, meu esposo e meu filho. Você vai entender o porquê dessa capa, você vai entender o porquê da introdução do livro e você vai entender como meu filho foi um instrumento de Deus aos quatro anos de idade, na época ele tinha três, para que esse livro nascesse. Então, por isso que é Abandonos no Silêncio cuidando do chamado de Deus. eu não vou dar spoiler para que você queira ler o livro, tá bom? Então, eu agradeço muito a vocês, Igreja Batista Central. Aqui está o meu presente para vocês e o meu tributo ao Senhor. Deus abençoe. Pastor Marcos, já pode vir, nós vamos orar apresentando mais uma vez esse material. Vai ser bênção na vida de muita gente. Pai Santo, nós queremos te agradecer pela disponibilidade e instrumentalidade da tua filha e queremos pedir ao Senhor que tudo que está aqui possa ir longe, mas de uma forma especial também possa ir profundo a todos aqueles que tiverem acesso a essa leitura. Mais uma vez, consagramos e abençoamos este livro pedindo ao Senhor que de fato seja instrumento se transformando em Bíblias e também a sua leitura transformando corações. Muito obrigado. Apresentamos nesta manhã de uma forma especial a vida de Estezinha, Senhor, onde ela está agora no hospital. Pedimos a tua intervenção lhe dê saúde, repreendemos toda a enfermidade, toda a enfermidade agora e que Esté receba alta hoje por causa da cura recebida em nome de Jesus. Lhe abençoe, lhe abençoe, repreendemos, repreendemos toda a febre, repreendemos, ó Deus, tudo aquilo que está incomodando a tua filhinha, aquela criança. Oramos certos de que o Senhor está ali agora ministrando cura em nome de Jesus. Amém e amém. Parabéns, estamos juntos.